Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de redação com a turma do quarto ano. E o conteúdo abordado é o gênero reportagem. Vamos lá começar falando do nosso gênero abordado. É o gênero textual jornalístico, ou seja, assim como a notícia, ela faz parte do gênero textual jornalístico. É veiculada nos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação em que a reportagem é veiculada? Bom, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Ela vai desempenhar uma função social muito importante. Por quê? Porque ela age como uma formadora de opinião e deve estar sempre a serviço da comunicação. Então, gente, essa função social que a gente atribui à reportagem é por conta de ela ser uma formadora de opinião. Porque ela vai expor um determinado assunto e vai interferir na opinião das pessoas. E também porque sempre ela vai estar a serviço da comunicação. Pertence ao grupo de textos que pertencem ao jornalismo opinativo. Por que opinativo? Bom, a reportagem, ela vai trazer uma opinião, né? E vai também expor essa opinião e vai influenciar na opinião das pessoas. Porque ela não tem só o intuito de informar. Ela é uma formadora de opinião. Por isso, ela pertence ao jornalismo opinativo. O objetivo de uma reportagem é informar. É o principal objetivo da reportagem é informar. Mas, ao mesmo tempo que ela informa, ela também tem como função opinar sobre aquele assunto. Diferente da notícia que só expõe um assunto, a reportagem, ela informa, responde esse assunto e também traz uma opinião. Então, por isso, ela vai interferir na construção dos juízes de valores do leitor ou do espectador. Ou seja, as pessoas que estão lendo ou que estão assistindo aquela reportagem, elas vão ter uma opinião. E essa opinião sobre aquele assunto, ela pode ser formada ou interferida pela reportagem. Digamos que eu tinha uma opinião sobre determinado assunto. Assisti uma reportagem que agora passa a ter uma opinião completamente diferente. Portanto, a opinião do jornalista, ela fica explícita, podendo criar uma opinião dos leitores. Na reportagem, você tem aquela opinião do jornalista explícita. Você vê, fica bem notório qual é a opinião dele sobre aquele assunto. E isso pode também interferir na nossa opinião. Muitas vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa, ela dá uma opinião diferente da nossa. Se ela diz, por que a opinião, ela argumenta, você começa a ter uma opinião diferente, porque você começa a ver por um outro ponto de vista, o outro lado da história. Características de uma reportagem. Primeira característica, ela pode ser descritiva e narrativa ao mesmo tempo. Por que descritiva? Ela vai descrever o local, né, como é aquela situação, né, e ela pode também contar algum fato. Então, ela pode ser descritiva e narrativa ao mesmo tempo. Pode também ser expositiva e informativa ao mesmo tempo. Ela pode expor um conteúdo e informar um pouco mais sobre aquele conteúdo. É escrita em primeira ou terceira pessoa. Então, a gente pode perceber que ela pode trazer tanto o eu, como ele, ela, eles ou elas, né. Presença de títulos, porque ela não vai ter só um título, ela tem um título principal e tem um título auxiliar. E nesse caso, o discurso dela pode ser direto ou indireto. O discurso direto é aquele que você reproduz diretamente a fala do personagem, o famoso dois pontos, né, travessãozinho lá. E o indireto é aquele em que o narrador, no caso aqui o repórter, ele vai transcrever a fala de um personagem com as palavras dele. Linguagem simples e objetiva. Simples porque a reportagem, ela tem que atingir um público, né, em maior quantidade. Então, ela quer que várias pessoas entendam aquele assunto. Por isso, ela vai trazer uma linguagem bem simples. E objetiva, direta, ela não é uma linguagem redundante. Ela é uma linguagem bem mais específica, bem mais objetiva. Abonda como qualquer tema, né, tema como tema, qualquer assunto. Ou seja, não tem um limite de assuntos que possam ser abordados em uma reportagem. Pode ser qualquer assunto. Desde que esse assunto, ele faça parte da realidade das pessoas e seja interessante para a comunidade. Por quê? Porque se eu quero atingir o meu público, esse assunto, ele precisa ser interessante. Se ele não for interessante para a população, para a comunidade, as pessoas não vão ler essa reportagem. Tem uma estrutura textual bem mais elaborada. Então, o repórter que escreve uma reportagem, esse jornalista, ele tem um trabalho bem maior do que escrever uma notícia. Porque a estrutura textual dela é mais elaborada. E nesse caso, ela é assinada pelo autor, né. O jornalista que escreve essa reportagem, ele assina. Porque ele tem um trabalho maior, ele tem essa questão da estrutura elaborada. Então, ele fez toda a pesquisa, ele assina. E até porque vem a questão da opinião. Não possui o objetivo de noticiar um assunto pontual. Ou seja, um assunto daquele momento. Ela não tem esse objetivo. O objetivo dela é informar, informar a opinião. Pode usar como base uma notícia. Às vezes, gente, pode observar. A gente está assistindo TV, durante a semana, passa uma notícia super importante. Quando é no final de semana, aí geralmente, por exemplo, vou pegar como aqui, não vou fazendo propaganda, não. Mas vou pegando como exemplo o caso do Fantástico. Às vezes, durante a semana, passa uma notícia super importante no jornal. E no final de semana, o Fantástico, ele acaba abordando uma reportagem, ou seja, um estudo bem maior daquele assunto. E ele pega como base essa notícia. Apresenta dados, testemunhos ou opiniões de especialistas. Tudo isso para dar uma maior credibilidade ao texto. Se você quer formar opinião, que as pessoas acreditem no que você está falando, que é interferir na opinião daquelas pessoas, você colocando um dado do que aconteceu, um testemunho, uma opinião de um especialista do assunto, isso dá uma maior credibilidade. Estrutura da reportagem. Então, vamos lá conhecer essa estrutura. Primeiro elemento é o título principal. Esse título principal, ele traz o tema de uma forma bem clara e mais abrangente. Ou seja, pelo título, você já sabe o que vai ser retratado naquela reportagem. Nós temos o segundo título, que é chamado de título secundário ou subtítulo. Ou seja, é um título mais específico e a presença dele não é obrigatória. Mas, geralmente, ele aparece na maioria das reportagens. Lid, bom, o Lid é o primeiro parágrafo e basicamente é um resumo do texto colocado nesse primeiro parágrafo. E ele vai situar o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. Então, o Lid é uma apresentação do assunto, um resumão em que a pessoa vai, através daquele Lid, conhecer o assunto da reportagem. Em seguida, nós temos o corpo do texto, que são as demais informações sobre aquele fato. Nessa parte, o repórter vai trazer todas as informações e apresenta tudo no texto, que tem que estar coeso e coerente. Atenção! As reportagens digitais, elas são compostas de diferentes recursos. Texto escrito, imagem, som e vídeo. Então, a gente pode perceber que uma reportagem escrita e reportagem digital, elas são diferentes. Na reportagem digital, você pode expor uma imagem, você pode colocar um vídeo, você pode colocar um som ao fundo. Então, ela é diferente. Ela tem mais esses recursos técnicos do que uma reportagem escrita. Uma reportagem, ela pode apresentar entretítulos. O que é um entretítulo? Só como se fossem tópicos para dividir o assunto da reportagem. E pode também trazer um box com alguns detalhes acerca dessa reportagem. Diferença entre notícia e reportagem. Muito cuidado, gente. Ambas são o quê? Textos jornalísticos. E apresentam coisas parecidas e apresentam também algumas diferenças. Notícia, primeiro ponto. A notícia é um conteúdo factual, ou seja, que aconteceu naquele momento. E a reportagem não, ela é um conteúdo atemporal. Pode ter acontecido há pouco tempo, como não. Pode ser um assunto relevante para a sociedade, mas não o que tem acontecido naquele momento. O texto da notícia, ele é mais curto e bem mais simples. Já o texto de uma reportagem, ele é mais longo e com mais detalhes. A gente costuma dizer, gente, que há uma diferença. A notícia, ela traz o quê? Ela é uma notícia, ela é em forma de pirâmide invertida, sim. Porque o lead vai conter um monte de informações e o corpo da notícia só alguns detalhes. Já na reportagem você tem a pirâmide no formato normal. O lead vai ser uma apresentação do assunto e o corpo da notícia, ele vai ter mais informações. Notícia é um texto informativo, ela vai informar. E a reportagem é informativa, mas ela também é opinativa, ou seja, ela vai opinar sobre o assunto. Na notícia nós temos o discurso indireto, ou seja, você não vai colocar os dois pontos e o travessão. Já na reportagem, o discurso pode ser tanto direto como indireto. Vai depender do autor. Na notícia, o repórter não vai assinar, ou seja, o jornalista, o repórter, ele não assina, porque ele só informa. Já na reportagem, como ela é opinativa, ele vai assinar, vai colocar o nome dele, porque também ele teve um trabalho todo, o texto é mais elaborado, né, e do que uma notícia. Dicas para uma boa reportagem. Primeiramente, escolha um tema relevante, ou seja, um tema importante para a sociedade. Dois, faça uma pesquisa sobre o assunto, é importante antes de você, ou uma reportagem, você entender sobre aquele assunto. Três, define o público-alvo. Crianças, idosos, pessoas que trabalham na área, define o público que você vai escrever. Quatro, prepare-se para as entrevistas. Se você quer colocar dados, né, se você quer colocar, é, como é que tem os testemunhos, né, você tem que ir atrás de uma pessoa para entrevistar. Cinco, transcreva esse conteúdo coletado nas entrevistas. Você vai ouvir a entrevista, que pode muitas vezes ser gravada, e aí você vai transcrever. Seis, escolha como será o formato da reportagem. Vai ser digital ou não, vai ser só aquela reportagem escrita normal. Sete, monte o texto da reportagem de jornalistas. Vai montar o texto, né. Oito, faça a revisão e finalize a sua reportagem. E o que você não pode fazer em uma reportagem de jornalística? Primeiramente, escolher temas com pouco interesse, porque aí, realmente, as pessoas não irão querer ler a sua reportagem, porque não é um tema interessante. Dois, falta de observação ao seu redor. O bom repórter, ele tem que ser o quê? Um grande observador. Três, pesquisar o assunto de forma bem superficial, só por cima, não aprofundar. Aí você, realmente, não vai reconhecer aquele assunto. Quatro, não definir o público-alvo. Por quê? Porque o público-alvo, ele vai fazer com que você escreva diretamente para aquele público. Você utiliza a linguagem para aquele público. Cinco, se você não tiver um público-alvo, você vai escrever de qualquer maneira. Cinco, não ter prioridade com entrevistas. Gente, a entrevista, os dados, os testemunhos, são importantes para dar credibilidade ao texto. Se você não priorizar isso, seu texto fica um texto pobre. Seis, escrever como se fosse uma notícia. Colocar só informação e esquecer a questão do texto opinativo. Sete, não decidir o formato. Se você não decidir o formato, você vai ficar em dúvida, você pode misturar uma coisa com a outra. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, entendido, né? Tudo direitinho, tá? Continuem estudando e se dedicando. Encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.